Apo da 40ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 28 de junho de 2013. São 6 horas e 2 minutos, estamos de volta ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, onde já foi aberta a reunião extraordinária desta quarta-feira. Trabalhos abertos pela 1ª vice-presidenta da Assembleia, deputada Leninha. Neste momento, o deputado Cristiano Silveira está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos em plenário. E, suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis números 536, 630, 966, 971, 972, 974 a 977 e 983 de 2023. Os requerimentos de números 348, 1.583, 2.530 a 2.537, 2.539 a 2.542, 2.544 a 2.546, 2.548 e 2.550 a 2.558 de 2023. E comunicações das comissões de administração pública e de meio ambiente, 2, de cultura, de direitos humanos, de agropecuária, de desenvolvimento econômico, de saúde, de segurança pública e de esporte. A seguir, o presidente suspende a reunião por dois minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, profere discurso o deputado Elismar Prado, após o que suscita a questão de ordem o deputado doutor Maurício, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Rita da Paixão Mota Santiago, mãe do deputado Arlen Santiago. Após a homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues, Leleco Pimentel e Coronel Sandro. Após a questão de ordem suscitada pelo deputado Leleco Pimentel, profere discurso a deputada Lohana. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 2316, 2346, 2402, 2446, 2447, 2449, 2470, 2480, 2472, 2477, 2479, 2481, 2485, 2486, 2489, 2490, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2.501, 2.501, 2.504, 2.507, 2.508, 2.510, 2.520, 2.522, 2.523, 2.532, 2.533, 2.535, 2.553, 2.554, 2.554, 2.554 e 2.556 a 2.558, todos de 2023. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas, defere cada um, por sua vez, os requerimentos de números 2.548, 3.384, 885, 1.512, 1.583 e 1.828 de 2023. E profere decisão encaminhando o projeto de lei 4.028 de 2022 às comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Administração Pública para aparecer, tendo em vista a sua desanexação do projeto de lei 3.466 de 2022. Nesse passo, suscita questão de ordem o deputado Sargento Rodrigues. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, quando suscitam questões de ordem os deputados Bruno Engler e Cristiano Silveira. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por 30 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência determina seja feita a chamada para a recomposição do coro. A chamada correspondem 48 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Para a continuação dos trabalhos. Na sequência, o presidente, nos termos do inciso 2º do artigo 173, combinado com o caput do artigo 277 do Regimento Interno, deixe de receber requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta dessa reunião. de modo que o projeto de lei 810 de 2023 seja apreciado em primeiro lugar. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 767 de 2023, vem à mesa requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes, solicitando cada um, por sua vez, o adiamento da votação do referido projeto. Momento em que a presidência deixe de receber o requerimento do deputado Ulisses Gomes, por ser idêntico ao requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues. Isso posto, o presidente registra a presença em plenário do deputado federal Gilberto Abrama. Após o que? Fazem uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento o deputado Ulisses Gomes, as deputadas Macaé Evaristo e Lohana e os deputados Ricardo Campos, professor Cleito, Lucas Lasmar, Cristiano Silveira e o Leleco Pimentel. Após o que suscita a questão de ordem, a deputada Andréia de Jesus, e esgotado o prazo destinado a essa reunião, a presidência declara prejudicado o requerimento de adiamento de votação e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Ele pediu para abrir a discussão. Vamos suspender por dois minutos, só para a gente fechar aqui o encarço. Eu autorizo o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na medida provisória nº 2.192,70, de 24 de agosto de 2001, para a convenção do Programa de Reestruturação e de Ajustes Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal de que trata a Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto. Emendada em plenário, voltou ao projeto a Comissão de Fiscalização Financeira que opina pela rejeição das emendas nº 1, 3, 4, 6, 13, 15 e 16. Vem à mesa o requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando o adiamento da votação do projeto de lei nº 767, de 2023. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Boa noite, deputados e deputadas. Boa noite, presidenta. Uma alegria imensa falar, presidenta. Quero também cumprimentar os trabalhadores que aqui estão, os trabalhadores, os pensionistas da Minas Caixa, que estão aqui de forma incansável, reforçando a importância de a gente ter paz depois de ter dedicado anos e anos de trabalho ao Estado e que estão aqui reivindicando direito, estão aí desassistidos por um Estado que não respeita servidor público. Não sabe que o Estado só funciona com os servidores públicos e a força de trabalho precisa ser reconhecida, principalmente os que não estão na ativa mais. Então, saibam que o meu compromisso é garantir a pensão e a assistência a todos vocês, e nós estamos caminhando para isso. Peço desculpas, inclusive, porque nós precisamos trazer outros debates antes da votação em segundo turno do projeto de vocês, porque, infelizmente, e é que eu me inscrevi para encaminhar o requerimento que pede o adiamento da votação do projeto de lei de número 767-2023, que é um projeto de lei que precisa ser mais debatido nessa Casa, que é um projeto de lei que prevê e antecipa algo que é catastrófico para o Estado de Minas Gerais, que é o regime de recuperação fiscal, que é uma negociação para rever as dívidas do Estado, mas, na verdade, só empurra o Estado, ainda mais para uma recessão. E nós estamos pedindo adiamento, porque nós sabemos que o que está por trás dessas ações do governador, sempre impetuosas, manda projeto de lei na Casa com prazos muito curtos para a gente votar, passa correndo na Comissão de Constituição e Justiça, mas, na verdade, não está sendo respeitado, não são os prazos. É impedir, muitas vezes, a gente debater o que, de fato, é importante para os mineiros, que é garantir um Estado forte, um Estado com recurso, e não um Estado que vive se endividando, endividando. E nós, que assistimos aos posicionamentos do governador pelas redes sociais, não conseguimos entender se o Estado está nos trilhos, por que é que tem projetos de recuperação fiscal, como se o Estado tivesse mergulhado em uma dívida que a gente não consegue auditar, que a gente não consegue acompanhar. Caros colegas que estão nos assistindo, nós tivemos o bloco inteiro em Brasília, justamente para alertar o governo federal da catástrofe e que é o governador de Minas, que quer empurrar o modelo de regime fiscal que já detonou no Rio de Janeiro. Isso foi aplicado no Rio de Janeiro, nós já fizemos diversas audiências aqui demonstrando isso. O regime de recuperação fiscal, ele tira todos os direitos dos trabalhadores, dos servidores. Nós passamos dias aqui na casa discutindo reajuste inflacionário de professores, de aposentados, inclusive dos servidores da segurança pública. o Estado nega o reajuste que é inflacionário, mas o Estado quer mais uma vez empurrar o modelo, um regime fiscal que impede a gente nos próximos anos de ter concurso público. Nós estamos vendo aí vários servidores aposentando na saúde, na educação, dentro do sistema prisional, sem recomposição desses trabalhadores. nós devíamos estar discutindo aqui mais trabalhadores, mais concurso público, mas, pelo contrário, a gente está vendo pessoas que passaram no concurso público aguardando dias e dias aqui na porta da Assembleia para que eles sejam chamados para começar a fazer a formação e poder, de fato, cumprir com o serviço público essencial que é dentro do sistema prisional. Mas o governo fecha qualquer iniciativa de trazer esses trabalhadores do concurso público e de abrir novos concursos, mas está empurrando para a gente esses modelos falidos de outros estados. O regime de recuperação fiscal também prevê vendas de empresas públicas importantíssimas para a gente como produção de energia, questão de soberania, a gente tem uma empresa como a CEMIG produzindo a energia do Estado para os mineiros. Mas o principal interesse do governador Zema, desde o dia em que ele assumiu no seu primeiro mandato, é vender as empresas do Estado, vender a Copasa, gente, nós estamos falando abastecimento de água, fundamental, precisa ser expandida, porque a água não é para ser comercializada, ela tem que ser, está na mão do Estado, porque é um bem público importantíssimo, garantir o saneamento, que mais uma vez está na mão da iniciativa privada, mas mais do que isso, nós estamos falando de soberania, as empresas na mão do Estado, significa poder sobre bens fundamentais para o nosso Estado e o regime de recuperação fiscal prevê isso e nós estamos aqui pedindo adiamento, porque é inadmissível a gente votar esse programa previsto pelo governo, que nada mais, nada menos, que é antecipar o regime de recuperação fiscal. Eu peço aos deputados que aqui estão presentes, que sejam sensíveis, vote favoravelmente ao adiamento, para que a gente possa discutir isso aqui na casa, aprofundar melhor sobre esse programa fiscal apresentado pelo governo, que a gente discuta isso com a população e mais do que isso, que a gente não caia na cilada de estar aprovando aqui na casa, antecipando o regime de recuperação fiscal, que é catastrófico para todos nós. nós fechamos a semana com a Assembleia Fiscaliza, ouvindo secretários que muitas vezes chegam aqui fazendo propaganda do próprio trabalho, mas o que nós apresentamos para ele é que existem falhas no serviço público em todo o Estado, seja na saúde, na educação, principalmente no cuidado com os servidores públicos. E esse secretário vai sair daqui com muitas demandas, mas nenhuma dessas demandas vão encaminhar se o Estado não estiver pensando em fundo e garantir orçamento para resolver isso. Então, o regime de recuperação fiscal é algo que a gente, que eu sou totalmente contrária, nós precisamos discutir fonte de orçamentária para o Estado, para atender as demandas do Estado, e por isso estou aqui mais uma vez a conscientizar os meus colegas que a gente deve votar sim ao requerimento de adiamento para que a gente possa debater isso. não é, Lohana? Lohana, que eu falei seu nome errado, sempre me corrigem em relação a isso, Lohana, que é professora também, sabe do que nós estamos falando. Nós precisamos de um Estado fortalecido e para discutir ajustes fiscais, para discutir e autorizar o Estado a mais uma vez rifar o Estado, abrir mão de patrimônio, nós estamos aqui muito atentos e é por isso que nós estamos até essa hora acompanhando a votação, mas muito conscientes do nosso papel, que é defender um Estado que garanta política pública e que não entregue isso na mão de terceiros e muito menos usa essa casa para atender aquilo que não é interesse dos mineiros. Os mineiros e mineiras não têm interesse em regime fiscal que tira direito de trabalhadores e pensionistas, mas tira direito daqueles que vão vir ainda. Nossos filhos precisam de um Estado forte e é por isso que eu defendo que nesse momento a gente precisa adiar essa votação e garantir mais transparência em relação às contas públicas. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputado Andréa de Jesus, com a palavra o deputado Gustavo Santana. Presidenta, nossa querida Leninha, deputadas, deputados, venho aqui em nome do bloco Avança Minas pedir a compreensão dos meus pares para que possamos diminuir esses encaminhamentos em respeito a essas senhoras e os senhores que estão aqui o dia inteiro da Minas Caixa. Poderemos fazer declaração de voto pós a votação para que esse povo maravilhoso que merece respeito volte para casa feliz, pois daremos total apoio a vocês. muito obrigado. Obrigada, deputado Gustavo Santana. Com a palavra o deputado Leléco Pimentel. Eu sei que sou digno de palmas também porque vocês compreendem bem o que está acontecendo aqui. E depois dessa fala do deputado Gustavo Santana, a gente reafirma o compromisso da bancada e do bloco Democracia e Luta com todos os trabalhadores. No entanto, nós também precisamos da compreensão de todos para que a gente avance e que outros não percam o direito e é isto que nós estamos aqui fazendo. Por isso, é sempre respeitoso e digno fazer essa palavra a cada uma e cada um que está aqui todo dia. Deputados, está acontecendo neste momento uma reunião da Secretaria de Participação do governo Lula com diversos assessores aqui da Assembleia Legislativa em preparação ao seminário do Plano Plurianual de Ações do Governo Federal que acontecerá aqui na Assembleia no próximo dia 12 de julho. Então, nós entendemos que é oportuno aqui divulgar e pedir também a adesão de todos e todas e todes hoje que é Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. E é por esta razão que eu repito aqui a ONU neste dia também faz com que a declaração seja ecoada mundo afora e aqui na Assembleia deputada Bela rendemos a você também a liderança desse processo que para todos nós é motivo de engrandecimento da democracia do respeito e da humanidade. No entanto, eu fiz um compromisso de subir a essa tribuna e pedir para que os deputados e deputadas Presidenta Leninha possam votar nesse requerimento que pede o adiamento desta apreciação e aprovação desse projeto de lei do governo Zema que para todos nós está patente e claro que é uma tentativa de adesão ao regime de recuperação fiscal e na tentativa assodada daquele que como eu disse há poucos minutos deu uma banana para a Assembleia Legislativa. Mas a minha promessa deputado Duarte Bechir deputado também doutor Jean foi de trazer aqui uma palavra sobre o presidente Lula e eu quero parabenizar aqui de modo especial a nossa querida advogada doutora Edilene Lobo mineira de Tayobeiras que foi nomeada ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral uma mulher negra deputada Leninha que agora acende também pela sua performance sua sabedoria acúmulo ao Supremo Tribunal Eleitoral. Parabéns doutora Edilene porque nós sabemos que foi atuando inclusive enquanto advogada da campanha da presidenta Dilma também em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Minas Gerais e lógico que nós estamos tratando de uma pessoa que persegue a justiça no sentido de fazer valer sua formação militância e é por isso que a doutora Edilene Lobo a pedido do doutor Jean do Partido dos Trabalhadores está sendo lembrada aqui do plenário desta Assembleia Legislativa de Minas Gerais quero também parabenizar conforme combinei a nomeação após Sabatina onde ele recusou apenas de visitar um dos senadores porque não cabia ao agora ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin visitar aquele que é o algoz das relações e por isso jurídicas e por isso foi nomeado pelo povo brasileiro como o juiz parcial da República de Curitiba parabéns ao Zanin que fez bonita e importante trajetória de defesa e por isso foi nomeado votado sabatinado e agora deputada Bela Gonçalves o Zanin para aqueles muitos que ainda morrem apaixonados e viúvos vão ter que conviver também com a sua sabedoria no Supremo Tribunal Federal esta é a razão deputado André de Jesus da gente também trazer essas duas importantes figuras do mundo jurídico brasileiro que vão atuar um no Supremo Tribunal Federal e a outra a mineira como repetir aqui doutora Edilene Lobo motivo de muita alegria para os mineiros atuará como ministra substituta do Supremo Tribunal Eleitoral ela que terá também a função de ajudar-nos a compreender qual é o papel da federação partidária sobretudo após termos vivenciado as eleições de 2022 e agora as suas implicações nas eleições municipais de 2024 deputado Duarte Besti há uma pergunta sendo feita em cada um dos municípios como é que será o comportamento na formação das chapas seja da chapa proporcional no comportamento das eleições que terá implicação nas eleições enquanto majoritária como é que a federação partidária e aqui neste caso deputado Cristiano eu quero também trazer a figura dessa nossa federação Brasil da esperança fé Brasil que tem por composição históricos partidos como o centenário Partido Comunista do Brasil como é o caso do nosso querido Partido dos Trabalhadores que completou 43 anos e do Partido Verde por isso deputada Lohana além desta federação compõe o bloco democracia e luta dessa casa a outra federação que é composta pelo partido rede e pelo pessoal então nós teremos deputado Cássio a partir dos conhecimentos adquiridos pela doutora Edilene Lobo a confiança de que a federação partidária será elemento fundante para que nós nos debrucemos a compreender o impacto na agenda eleitoral de 2024 e o presidente Lula ele tem que ser aqui lembrado pela bonita e expressiva indicação da doutora Edilene Lobo esta é a razão da gente aqui poder dizer das coisas importantes também do Lula eu quero lembrar que nós tivemos o lançamento do programa minha casa minha vida há poucos dias e o governo Lula junto com o conselho curador do fundo de garantia por tempo de serviço o FGTS deram uma bela notícia para o Brasil aumentaram os valores de subsídios para que os mais pobres do faixa 1 seja no campo que terá 30 mil unidades no PNHR que é o Programa Nacional de Habitação Rural e terá 2 milhões 2 milhões de unidades habitacionais distribuídas para as áreas urbanas onde as associações cooperativas movimentos sindicatos todos poderão participar do chamamento foram feitas já também instruções normativas que trazem o programa e que isso vai consideravelmente contribuir para a diminuição do déficit habitacional no Brasil é por isso que a gente tem o que falar do governo Lula o Lula voltou retomou políticas públicas importantes e aqui infelizmente a cantilena na Assembleia Legislativa é dizer da estada que leva para o sítio lá para o cafofo do do Zema deputada Bela nós não temos que falar de Minas Gerais porque o trem aqui não funciona o trem só é eficiente na cabeça de Zema mas de fato o trem não funciona porque não tem trilho não tem dormente não tem brita não tem estrada não tem rumo um trem sem rumo pode ser a figura de linguagem aqui de Zema e para terminar queria lembrar da minha querida companheira Graça Lemos Andreata que escreveu certa vez um livro cujo título é Na lama prometida a redenção e eu me lembrei do quanto o governo Zema tem a ver com a lama que infelizmente as mineradoras jorraram e mataram as bacias do Rio Doce e do São Francisco para lembrá-la então lembrar que pode levar Zema na garupa porque Zema é de matar obrigado presidente obrigado deputado Laleco Pimentel a presidência suspende a reunião para negociações do Rio Doce Agora são 8 horas e 39 minutos nós voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa que fica aqui em Belo Horizonte a gente interrompeu a programação da TV Assembleia porque já teve já foram reiniciados aqui no trabalho no plenário os trabalhos da reunião ordinária desta quarta-feira quem tem a palavra neste momento é o deputado professor Cleiton vamos acompanhar nós teremos se Deus quiser um parlamento no Brasil e aqui em Minas Gerais com a maioria de mulheres mais uma vez peço aqui aos senhores e as senhoras o voto sim para esse projeto que vai estabelecer que vai estabelecer uma reparação e a devolução da dignidade a esses servidores e servidoras a esses parentes que são batalhadores por essa questão que envolve 363 pensionistas aposentados da Minas Caixa só para dizer para vocês que nós chegamos no entendimento daqui a pouco nós vamos votar e pelo quórum que nós temos hoje a votação em segundo turno será inclusive mais expressiva que a votação do primeiro turno e mais uma vez parabenizar essa casa parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas ao conjunto dos deputados que chegaram ao entendimento de que o melhor texto é o texto que passou pelas comissões parabenizar aqui o relator desse texto na comissão de administração pública o deputado Rodrigo Lopes também a comissão de trabalho e previdência dessa casa a FFO na presidência do deputado Zé Guilherme e todos os deputados e deputadas que os receberam e eu queria fazer um apelo aqui presidente só estou falando porque vossa excelência pediu para que nós não tivéssemos mais uma suspensão mas o apelo que eu faço inclusive aos deputados do nosso bloco que não tenhamos mais encaminhamentos nessa noite que possamos votar os dois projetos que estão na pauta mas principalmente votamos o projeto da Minas Caixa para permitir que essas pessoas possam voltar para suas famílias e as suas casas nessa noite de hoje para celebrarem e comemorarem esse período que é um período de luta complicada mas chegou para vocês o grande dia o dia da vitória e queremos fazer um apelo também ao governo do estado parabenizar aqui o deputado Gustavo Valadares o futuro ou já secretário de governo que amanhã já sensibilize para que esse pagamento do retroativo dos meses que estão perdidos seja feito o mais rápido possível até porque existem pessoas que estão aqui dependendo desse pagamento eu doutor Paulo conversava com uma senhora do interior pensionista da Minas Caixa que só conseguiu fazer a sua compra nesses últimos meses porque fez o compromisso com o comerciante de que assim que recebesse iria lá honrar o seu pagamento então faço esse apelo que nós tenhamos esse pagamento o mais rápido possível mas viva a nossa Minas Caixa a nossa história viva os servidores servidoras pensionistas aposentados viva todos os deputados e as deputadas nosso presidente Tadeu que entendeu a importância dessa matéria presidente eram essas considerações mais uma vez apelando aos deputados que nós votemos logo porque também as nossas famílias nos aguardam em casa é o caso da minha porque eu também quero celebrar esse dia que é um dia de conquista para todos nós muito obrigado essa presidência convida os líderes deputado Lys deputado Cássio deputado Carlos Henrique deputado Gustavo Santana por um minuto aqui na mesa dos trabalhos doutor Jean só para organizar os trabalhos para ir finalizarmos a votação na noite de hoje presidente presidente com a palavra deputado Lucas Lasmar vou retirar minha inscrição para a gente aprovar mais rápido por favor retirar a inscrição deputado Lucas Lasmar com a palavra com a palavra para encaminhar deputado Ricardo Campos com a sua ausência deputado deputado Lohana da mesma forma deputado Betão deputado deputada Ana Paula Siqueira deputada Leninha deputada Lohana presidência pergunta deputada Lohana se ela vai utilizar o tempo dela para encaminhar com a retirada deputada Lohana deputada Leninha deputada Bela Gonçalves queria saudar a todas as familiares e amigos também de pessoas aposentadas do Minas Caixa que foram submetidos a uma verdadeira tortura por parte do governo do Estado na votação e também queria lamentar sabe o fato de não ter tido aqui mais cedo a aceitação da inversão da ordem de prioridade das votações na Câmara aqui na Assembleia Legislativa isso porque isso porque como a gente observa várias das pessoas que estão aqui são as aposentadas da Minas Caixa estão sem receber os seus pagamentos pela maldade do governo Zema tiveram no bloco democracia e luta importantes aliados para fazer audiências públicas para denunciar essas questões para avançar nessas discussões mas na hora de votar o projeto estão até tarde aqui em função da intransigência de um acordo de votar primeiro o projeto de vocês e depois um outro projeto muito danoso que é o projeto que está em primeiro lugar aqui em discussão que é o projeto que é um condicionante para adesão ao regime de recuperação fiscal e aí né gente assim eu queria falar um pouco sobre os aspectos negativos do regime de recuperação fiscal o regime de recuperação fiscal ele é o subterfúgio para o governo Zema arrochar ainda mais salários condições de aposentadorias serviços públicos do conjunto dos servidores do estado de Minas Gerais afetando os servidores públicos a gente também afeta de forma muito forte os próprios serviços porque uma professora precarizada ela tem que muitas vezes acumular várias aulas para conseguir fazer um rendimento que consiga levar o sustento para suas famílias um profissional de saúde precarizado precisa às vezes estar em dois três empregos ou fazer vários plantões e bicos fora para conseguir pagar o seu salário então quando a gente fala do congelamento da precarização dos servidores a gente está falando da precarização do serviço público e o serviço público que é tão importante para o funcionamento de Minas Gerais também acho uma sacanagem a gente está votando esse projeto que trata do regime de recuperação fiscal antes de votar o reajuste justo dos trabalhadores da educação gente é de interesse do governo é de interesse de todos os deputados e deputadas dessa casa que a gente aprove o reajuste dos servidores da educação que estão há muito tempo sem receber o piso da educação assim como é importante discutir a recomposição salarial e o pagamento de pisos pagamento de salários adequados dos demais servidores públicos como a turma da saúde a turma da segurança a turma que está nas universidades estaduais as UENG inclusive apresentamos a comissão de administração pública uma emenda para que os servidores das UENG e Unimontes possam também ser contemplados com o projeto de reajuste da educação sabemos que várias outras emendas foram feitas mas essa é importante para que a educação seja valorizada na sua integralidade os profissionais das UENG a maior parte deles profissionais temporários tem ganhado em alguns casos menos de um salário mínimo ou um salário mínimo que é o caso dos técnicos administrativos isso nós estamos falando de pessoas que carregam uma universidade pública nas costas pessoas que não recebem nenhum tipo de gratificação a mais por estarem em cargos de gestão como é o caso dos professores que são diretores das UENGs locais das UENGs regionais isso é uma condição bastante absurda então a votação do PAF não poderia acontecer antes do reajuste dos servidores o pagamento do piso da educação que é uma dívida do Zema com as professoras e professores desse estado e jamais um projeto enviado como esse aos 42 do segundo tempo há um mês pelo governador que agora quer botar nos deputados a responsabilidade de aprovar as pressas as condicionantes para o regime de recuperação fiscal não poderia jamais estar à frente da reparação dos graves danos sofridos pelos familiares e pelos aposentados do Minas Caixa isso é uma covardia isso é uma covardia a nossa proposta é que a gente vote o Minas Caixa vote o reajuste dos servidores da educação e depois vote o PAF a nossa proposta também é que o projeto de isenção de PVA para o Salim Matar e os donos da Localiza não não seja votado esse semestre nós somos contrários a eles de toda forma mas de qualquer modo até o dia 30 desse mês o STF está julgando questões relativas ao regime de recuperação fiscal nós saberemos qual é o que o Estado de fato deve de dívidas para a União recentemente como que um Estado que diz que se diz quebrado diz que não pode reajustar servidores que não pode fazer isso não pode fazer aquilo vai dar isenção fiscal benefícios para donos de locadoras sem saber como as suas contas estarão amanhã porque isso depende também da avaliação e debate aqui dentro da Assembleia então assim o governo criou uma tática de embolar muitos assuntos às vésperas do recesso parlamentar sacrificando também os deputados da base da oposição sacrificando a instituição Assembleia Legislativa de Minas Gerais que pega uma responsabilidade que não é dela não é responsabilidade da Assembleia Legislativa fazer uma votação no afogadilho de um projeto que traz tanto os temas polêmicos como o regime de recuperação fiscal e que chegou a menos de um mês na Assembleia Legislativa não é possível que a gente avance com as coisas dessa forma não é mesmo não é possível não é possível eu também gostaria de ter participado aqui mais cedo dos debates no plenário para poder falar de um outro tema que é o tema do dia do orgulho LGBT também é uma discussão importante hoje é o dia internacional do orgulho das pessoas LGBT gostaria de fazer essa fala inclusive com mais atenção do plenário e não dentro de um processo de obstrução mas a verdade é que o Estado de Minas Gerais vem acumulando vítimas de LGBTfobia em especial vítimas de transfobia uma após a outra e enquanto essas violências prosperam também cresce o movimento de luta por direitos LGBTQIA+. Esse orgulho de ser de existir de resistir apesar dos preconceitos da sociedade é o que fundamenta o nosso dia de hoje o dia do orgulho o dia do orgulho ele foi instaurado a partir da revolução de Stonewall foi quando a polícia começou a fazer uma repressão aos bares nos Estados Unidos que eram frequentados pela população LGBT em especial pelos bailes de vogue a população travesti transexual também participava cansados de serem oprimidos pela polícia a população e foi uma mulher trans que puxam marchas na rua confrontos com a polícia militar pelo direito de ser viver amar existir a revolta de Stonewall virou o símbolo do orgulho LGBTQIA+, que a gente celebra no dia de hoje é importante dizer isso para que o plenário não fique marcado pelos discursos de ódio a gente viu aqui mais cedo por parte do deputado Caporezo e por parte do deputado Coronel Sandro provas de uma masculinidade frágil que tenta atacar o orgulho LGBT quase que como autoprovação da sua fragilidade até termos fálicos foram usados bem aqui nesse plenário hoje lamentável agora isso me parece ter a ver não apenas com uma conduta tóxica uma conduta que alimenta uma cultura de ódio mas uma cultura também frágil frágil de alguém que precisa se afirmar o tempo inteiro não sei o que de pistolas não sei o que sabe é ridículo é ridículo o que o Caporezo e o Coronel Sandro fizeram hoje mais cedo foi ridículo respeitem o nosso orgulho vamos iniciar a votação do requerimento do deputado Ulisses Gomes presidente se sugere já estamos encaminhando votações deputado Caporezo ao final eu passo para vossa excelência uma questão de ordem estamos iniciando a votação do requerimento do deputado Ulisses Gomes do adiamento de votação do projeto de lei número 767 em votação requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram está rejeitado o requerimento portanto iniciaremos a votação portanto iniciaremos a votação do projeto de lei tem encaminhamento tem discussão aí não né de quem olha para mim portanto iniciaremos a votação em primeiro turno do projeto de lei número 767 223 do governador do estado já está já passou a discussão com a palavra para encaminhar deputado leleco pimentel deputado professor cleiton deputado cristiano silveira deputada lojana deputado lucas lasmar portanto iniciaremos o processo de votação do projeto salvo emendas em votação em votação neste momento no plenário da Assembleia o projeto de lei que autoriza o poder executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base em uma lei federal de 1997 e em uma medida provisória de 2001 a lei federal estabelece critérios para a consolidação e o refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária e outras de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal já a medida provisória incentiva a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária e dispõe sobre a privatização de instituições financeiras assim em linhas gerais o projeto de lei converte de um programa para outro em votação Projeto 767 em votação neste momento votação em primeiro turno teve ampla obstrução por parte da oposição durante todo o dia e também nos dias anteriores em que esse projeto se teve faltado nas comissões a oposição entendendo que ele abre caminho ele é uma condição para adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal manifestou isso por várias vezes também questionou o envio desse projeto apenas no dia 18 de maio quando ele poderia ter sido enviado já desde junho do ano passado por isso forte obstrução da oposição aqui no plenário votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve 18 deputados e deputados votaram não nenhum voto em branco portanto está aprovado o projeto salvo emendas em votação as emendas número 1 3 4 6 13 15 16 comparecer pela rejeição em para encaminhar com a palavra deputado nesse momento era só no projeto era só no projeto dá uma questão de ordem deputado Rodrigues eu vou passar para você nessa questão de ordem com a palavra deputado sargento Rodrigues pois não cabe encaminhamento neste momento presidente agradeço vossa excelência como sempre dinâmico e eu diria presidente sensível a encaminhamentos de que realmente são necessários só para que os colegas deputados e as deputadas possam compreender as emendas que nós apresentamos e que vossa excelência é que o parecer o parecer do relator na FFO foi contrário na verdade nós estamos aqui tentando já enxergar um futuro sob a eje da do regime de recuperação fiscal tivemos algumas pessoas aqui insistindo deixar claro aqui que eu votei não não ao PAP mas tinha algumas pessoas insistindo que ele não era um requisito e ele é um requisito ele é um requisito para o ingresso ela é uma etapa para se aprovar o 202 que está do regime e aqui presidente eu destaco aqui a lei complementar o 78 seu parágrafo sexto a adesão do regime do Distrito Federal ou do município ao programa de acompanhamento a adesão do Estado do Distrito Federal ou do município ao programa de acompanhamento de transferência fiscal é condição para a pactuação do plano de promoção e equilíbrio fiscal com a União nos termos da seção 2 deste capítulo para a adesão ao regime de recuperação fiscal que trata a lei complementar o 5.9 de 19 de maio de 2017 ou seja para aderir ao regime tem que aprovar o PAP então botar isso aqui bem claro quem disse isso não sou eu está previsto aqui no parágrafo sexto do artigo primeiro da lei complementar o 78 lei esta que é uma das disciplinadoras do regime de recuperação fiscal e aí presidente o parecer 15485 2022 do Ministério da Economia no ombro do processo de adesão do regime de recuperação fiscal realizada pelo Estado de Minas em 7 de novembro de 2022 trouxe a seguinte recomendação B adotar projeções para despesas com o pessoal que incorpore reajustes periós pela inflação então o Ministério da Economia cobrou isso do Governo do Estado adotar projeções para as despesas com o pessoal que incorpore reajustes periódicos pela inflação então quando a gente traz as emendas aqui para que o conjunto de deputados possa entender melhor qual foi a primeira emenda ali emenda número 1 acrescenta de convier nenhuma lei regulamento termo acordo de financiamento ou referenciamento de dívida do Estado ou qualquer outro mecanismo ou qualquer outro instrumento congênero poderá dar destinação diversas diversas aos recursos necessários para a concessão da revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos e militares a fim de recompor no mínimo o percentual de perda inflacionária ocorrida no exercício financeiro aqui a emenda número 3 paráfego único para fins do artigo 1º da lei complementar federal 7 e 8 o programa de acompanhamento de transferência fiscal adotará projeções para as despesas com o pessoal que incorpore os reajustes periódicos da inflação é o que a lei está a exigir e que o parecer do governo federal então presidente as emendas que nós apresentamos vou deixar aqui de fazer a leitura da emenda número que é extensa que é a emenda número 4 mas a emenda número 13 diz o seguinte acrescente-se onde convier para a celebração dos termos aditivos que trata o artigo 1º dessa lei o Estado de Minas Gerais compromete-se a incorporar reajustes periódicos pela inflação aos valores dos subsídios e do vencimento básico dos militares e servidores públicos civis da segurança pública ou seja a gente está tentando aqui presidente antecipar problemas futuros e para quem não sabe a lei do PAF de São Paulo fez essas previsões a lei do PAF de São Paulo fez essas previsões no PAF então o que nós estamos fazendo aqui presidente é a apresentação de emendas antecipando problemas e corrigindo o que o próprio parecer do Ministério da Economia cobrou do Governo do Estado portanto presidente peço o voto favorável as emendas aqui enumeradas por vossa excelência obrigado deputado Rodrigues portanto nós vamos iniciar deputada Lúcia eu gostaria de registrar meu voto sim na última votação favor registrar voto sim deputada Lúcia no projeto anterior vamos iniciar o processo de votação das emendas o presidente esclarece ao plenário quem quiser acompanhar o relator ou seja voltar pela rejeição das emendas vota não quem quiser votar aprovar as emendas vota sim portanto iniciaremos o processo de votação das emendas número 1 3 4 6 13 15 16 comparecer pela rejeição em votação estão em votação agora emendas ao projeto de lei 767 de 2023 que estão comparecer pela rejeição a emenda número 1 por exemplo diz que nenhuma lei poderá dar destinação diversa aos recursos necessários a concessão da revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos e militares a fim de recompor no mínimo o mesmo percentual de perda inflacionária ocorrida no exercício financeiro anterior presidente vai proceder a segunda chamada de votação em votação várias das emendas que estão em votação neste momento foram apresentadas pelo deputado sargento Rodrigues que acabou de falar em defesa da aprovação das emendas e várias delas tentam garantir o compromisso do governo de aplicação de concessão de reajustes e recomposições salariais para os servidores mesmo no caso da assinatura desses termos aditivos inclusive segundo o deputado inclusive dentro do regime de recuperação fiscal que não é o que está sendo votado agora não é esse projeto mas o próprio deputado falou que é uma condição para o estado aderir ao regime de recuperação fiscal estar nesse programa então quer garantir essa concessão de reajustes aos servidores votaram sim 18 senhoras e senhores deputados votaram não 44 senhoras e senhores deputados não o voto em branco favor agistar o voto sim da deputada delegada Sheila portanto estão rejeitadas as emendas número 1 3 4 6 13 15 16 vamos passar a discussão em segundo turno do projeto de lei número 810 2023 do governador do estado que institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do plano de previdência complementar Minas Caixa nas condições que especifica e da outras providências a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto para discutir com a palavra deputado Rodrigo Lopes Boa noite Sr. Presidente a presidência suspende os trabalhos por alguns minutos só para reiniciarmos o painel aqui do plenário são 9 horas e 8 minutos os trabalhos foram suspensos aqui no plenário apenas para ajustes técnicos já foram reabertos enquanto reorganizamos o plenário Sr. Presidente Srs. Deputados a todos aqui os representantes aposentados e representantes da Minas Caixa eu quero deixar consignado aqui a sensibilidade e a construção desse parlamento que chegamos em conjunto base oposição nós conseguimos fazer a construção de um novo texto devolvendo os direitos a todos os aposentados e pensionistas da Minas Caixa com certeza esse é um projeto o qual esse parlamento teve que ter muita sensibilidade considerando absolutamente um direito adquirido e considerando e corrigindo uma injustiça praticada com a suspensão do pagamento dessas aposentadorias e dessas pensões então fico muito feliz e honrado de poder ter participado dessa matéria como relator na comissão de administração pública por duas vezes e juntamente com todos os parlamentares da comissão e hoje aqui os parlamentares no plenário que nós possamos dar um encaminhamento final a esse projeto de lei aprovando em definitivo e que esse direito seja imediatamente devolvido a todas e a todos os aposentados e pensionistas da Minas Caixa então é isso aí pessoal eu encaminho aqui peço o voto favorável de todos que eu tenho absoluta certeza que teremos e agradeço muito a oportunidade de ter participado dessa construção muito obrigado obrigado deputado Rodrigo Lopes para discutir com a palavra deputado Leleco Pimentel na sua ausência com a palavra deputado Lucas Lasmar presidente vou ser breve nas minhas falas eu ia pedir um minuto de silêncio pela questão do Minas Caixa mas eu vou colocar aqui algo que é de suma importância principalmente para as pessoas que fazem a luta é a esperança sem esperança não há luta e hoje eu ouvi das nossas servidoras uma voz da esperança cantando e gostaria de compartilhar com vocês te desejo a sorte de tudo que é bom de toda alegria ter a companhia colorindo a estrada em seu mais belo tom eu te desejo a chuva na baranda molhando a roseira para desabrochar e dias de sol para fazer seus sonhos mas coisas mais simples nessa marxina eu te desejo a paz essa é a voz da esperança parabéns a todos obrigado deputado Luz que não há outros adoradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto a emenda do deputado Ulisses Gomes que recebeu número 1 nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do regimento interno a emenda será votada independentemente de parecer com a palavra para encaminhar deputado sargento Rodrigues senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos acompanha pela tv assembleia presidente como eu disse aos servidores da Minas Caixa lá na comissão eu disse nenhum deputado votará contra nenhum deputado votou contra e vou repetir nenhum deputado aqui votará contra vou repetir isso porque a gente sabe que a gente está fazendo justiça com os servidores então vou fazer o encaminhamento da matéria presidente porque eu cito no dever de trazer algumas informações aqui ao conjunto de deputados e deputadas na data de ontem quando me ausentei do plenário um colega deputado veio à tribuna dizendo que o deputado não poderia apresentar emenda ao professor Cleito que tivesse impacto financeiro que encorreria no visto da iniciativa mas e eu disse ao colega deputado e vou repetir esse projeto o PL 810 professor Cleito eu trouxe aqui um quadro mostrando de como ele chegou como que ele passou na CCJ na administração e na fiscalização todos os dois pareceres todos os dois pareceres da administração pública e da comissão de fiscalização no parecer do relator ou dos dois relatores nós tivemos aí um incremento dos benefícios ao conjunto dos desassistidos da Minas Caixa foi o termo que eu usei ontem porque foi abandonado pela própria sorte foram abandonados pelo governo e de uma forma assim muito injusta então é desassistidos desassistidos da Minas Caixa por que que eu estou ocupando a tribuna colega deputado disse aqui olha agora então agora estão vindo com a proposta com uma emenda estendendo o aumento para os servidores da segurança querem que eu adiante esse filme que já passou em 2022 ou não seria necessário galerias cheias e eu aqui dizendo para os funcionários olha eu sou autor eu vou votar sim na emenda que garante o aumento do servidor de segurança vou sair daqui sendo cumprimentado na porta recebendo elogios só que nada vale nada vale a iniciativa tem que ser do governo tem que ser do governo e os deputados pudesse fazê-lo já imaginou vossa excelência senhora presidente se eu resolvo dar o aumento de 30% aos servidores do IMA 30% pro IMA o deputado Caporeza aqui na minha frente fala que quer dar 30% pra segurança o deputado Alencar fala que quer ficar que não quer ficar pra trás e vai dar 30% pra saúde e quem vai pagar quem vai pagar por isso é proibido aos deputados criarem despesas principalmente aumentar vestimentos de servidores porque a vista se ativa e mais cedo eu disse aqui eu conheço o chamado alguns princípios constitucionais um deles o deputado trouxe aqui só que o deputado que veio aqui à tribuna esqueceu que no parlamento e na decisão política existe a o princípio da conveniência política e eu demorei muito a aprender isso aqui deputado cristiano xavier princípio da conveniência política eu quero ver o mesmo deputado que ocupou a tribuna aqui ontem pra falar em vice se ativa se tem coragem de vir aqui agora dizer que esse projeto o 810 cujos relatores na comissão de administração pública o deputado Rodrigo Lopes e lá na fiscalização financeira orçamentária vem aqui dizer que tem vice ativa no parecer porque os pareceres trouxeram inovações trouxeram aumento de despesas sabe por que que não vai vir porque a conveniência política é que nós aprovemos não terá nenhum outro deputado que vai ocupar essa tribuna e falar olha o relator da comissão de administração pública não poderia fazer isso parecer porque ele tirou aqui uma pensão e colocou na vitalícia ele alterou a questão do 13º ele ampliou uma série de benefícios que ele não tinha competência quem é que vai ocupar aqui e vai falar que tem vice ninguém sabe por que deputado Bruno Engler porque aqui tem convicção política como vossa excelência tem convicção política de votar a emenda amanhã e a emenda amanhã ela é autorizativa quando o governador mandou o projeto de lei aqui para os profissionais de educação para conceder uma parcela de 12.84 na prática ele pede autorização assembleia para conceder porque senão ele faria para o decreto então ele está falando assim parlamento me autoriza a conceder e o parlamento vou votar aqui e vou autorizar então a nossa emenda deputado Raul Belém ela estará assim autoriza o poder executivo a conceder se ele não quiser conceder não concede se ele quiser vetar ele veta mas esse projeto que nós vamos votar ele tem iniciativa de deputado de dois parlamentares um relator na comissão de administração pública e outro na fiscalização que trouxe uma série de inovações com impacto financeiro e não vai ter nenhum voto contra nenhum então os senhores e as senhoras podem ficar descansados que assim como eu votei lá e votei consciente que nós estamos fazendo justiça e é assim que nós esperamos que os colegas deputados e deputadas amanhã também autorize o governador que na prática a gente só autoriza o caixa não é do executivo é não é do legislativo então amanhã quando aportarmos aqui a emenda concedendo ela é autorizativa então é isso que eu estou pedindo do mesmo jeito que nós vamos fazer agora com 810 e eu não tenho dúvida nenhuma que todos os senhores e as senhoras podem votar tranquilamente que estão fazendo justiça não é aos ex-funcionários aos pensionistas da Minas Caixa não são aos desassistidos que por entregues a própria sorte e que Deus continue iluminando né a cabeça dos senhores e das senhoras parlamentares para que continue fazendo justiça mas o mesmo colega parlamentar ontem porque se o deputado professor Cleito ele não quer votar favorável ele tem autonomia se ele quer defender ele também tem autonomia mas dizer usar o vice iniciativa não tem jeito porque ele vai votar favorável então num dia ele vota no outro ele não vota num dia eu voto que tem vice-iniciativa ah no outro não e o mesmo parlamentar que ocupou a tribuna sabe que há correntes do direito que fala que a sanção do projeto vai suprir o vice-iniciativa então se o governador quiser ele sanciona nós só vamos parar para ele assim Donaldinho olha governador nós aprovamos aqui que o senhor está autorizado se o senhor quiser fazer o senhor faz se o senhor não quiser o senhor veto portanto presidente o meu encaminhamento é o voto favorável e não sou líder de bancada o líder da bancada o líder do bloco é o deputado Gustavo Santana mas se eu puder orientar qualquer colega deputado e deputada a votar essa matéria pode votar de peito aberto com a tranquilidade que nós estamos fazendo justiça mesmo que tenha impacto financeiro colocado por dois parlamentares uma comissão de administração e outra na comissão de fiscalização podem votar tranquilamente que nós faremos justiça e o meu voto é sim presidente obrigado deputado Rodrigues a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação substitutivo número 1 salvo emenda em votação originalmente esse projeto do governador Romeu Zema instituiu um benefício assistencial de até 4 mil reais mensais aos 317 remanescentes dos aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixa ele previa também que o benefício teria como base o valor da aposentadoria ou pensão paga em março deste ano limitado a 4 mil reais além disso o benefício seria individual a ser pago ao longo da vida do beneficiário sem poder ser incorporado aos proventos básicos ou a pensão por morte e em caso de falecimento não haveria transferência para outra pessoa mas o projeto foi bastante modificado aqui na Assembleia de segunda chamada de votação em votação foram muitas as mudanças na tramitação nas comissões né Fernanda inclusive prevendo aí que compete ao Tesouro do Estado fazer o pagamento a partir de abril de 2023 que é quando o benefício foi suspenso os valores serão reajustados anualmente segundo o índice o mesmo índice de correção da Previdência Social é assegurado o 13º pagamento também que não era previsto naquele benefício inicial enviado pelo governador a garantia de manutenção do benefício em caso de falecimento do assistido em favor de cônjuge companheira companheiro filhos dependentes que tenham situações de deficiência e enfim outras questões aqui que as comissões e os deputados aprimoraram do projeto original votaram sim 63 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 salvo emenda em votação a emenda número 1 em votação essa emenda esse projeto substitutivo ontem recebeu anexado ao parecer junto ao parecer regras para o pagamento do IPVA complementar por parte das locadoras é um assunto de outro projeto de lei mas que foi incluído no parecer desse projeto e a emenda agora é do mesmo autor desse regulamento do IPVA das locadoras é do deputado Ulisses Gomes que pede a supressão a saída desses pontos relativos ao IPVA complementar desse texto portanto ele tinha sugerido a inclusão dessa regra de pagamento do IPVA das locadoras e agora para essa emenda por negociação com a base de governo pede a retirada da mesma a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o governo do estado tinha apresentado apresentou na semana passada uma regra um regulamento sobre esse recolhimento do IPVA das locadoras ontem o deputado Ulisses Gomes apresentou uma emenda na comissão que foi incorporada ao parecer basicamente o texto da regra é o mesmo mas ele acrescenta também prazo de adesão das locadoras para essa renegociação e também a correção de valores que fiquem em atraso pela taxa selic que é a taxa básica de juros da economia mas por negociações ocorridas ao longo do dia o deputado Ulisses Gomes que tinha sugerido portanto esse regulamento ele pede a supressão desse trecho do texto que foi votado agora há pouco aqui pelos deputados votação definitiva do projeto de lei da Minas Caixa votaram sim 63 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovada a emenda número 1 declaração de voto com a palavra deputado Caporezo boa noite presidente boa noite colegas deputados parabéns ao pessoal do Minas Caixa que realmente merece essa vitória infelizmente a deputada Bela Gonçalves está saindo provocou mas está saindo agora eu só quero deixar aqui registrado que como ela falou que a minha masculinidade é frágil isso é um ataque pessoal o que é proibido pelo regimento dessa casa e eu sou um sujeito que agora sou igual a ela então ela tem que me tratar igual porque se ser mulher é se considerar mulher agora eu afirmo para todo mundo que eu sou uma mulher trans uma mulher trans lésbica porque eu nasci homem me identifico com mulher e o meu lado mulher é lésbica então eu sou igual a Bela Gonçalves está bom a direita vive Minas Gerais obrigado presidente obrigado deputado Caporezo com a palavra o deputado Duarte Bechi para a declaração de voto senhora presidente nobres pares deputados e deputados hoje é uma data da reconstrução hoje é uma data que essa casa tem um papel fundamental na vida de muitas famílias hoje é um papel hoje esse papel deputada da presidente Leninha que nós estamos aqui para juntos criarmos de devolver aos ex-servidores da Minas Caixa a sua dignidade e olha que meu pai já falecido meu irmão hoje lotado na superintendência de destino de Campo Belo todos dois dedicaram boa parte de suas vidas a nossa instituição querida a Minas Caixa a Minas Caixa que no início do último governo de Hélio Garcia já nos primeiros meses ela foi desconstruída e esses servidores com fundos previdenciários com vencimentos com cargos que davam dignidade de uma hora para outra foram submetidos a serem distribuídos nas outras áreas do serviço público alguns deles foram para superintendência de educação outros deles foram para os fóruns secretaria de fazenda foram realocados deixaram de ocupar uma função importante para a qual foram concursados repito aqui concursados não era a favor de nenhum governo dar a eles o emprego que eles foram concursados e hoje essa casa resgata a dignidade desses servidores muitos deles senhora presidente senhoras e senhores deputados não terão tempo de vida para comemorar a injustiça que hoje está sendo resgatada quantos deles já estão doentes eu fico feliz dessa casa porque de uma maneira ou de outra nós soubemos entender esse sentimento essa responsabilidade e devolver a eles uma parte daquilo que eles merecem ficar quatro meses sem vencimento ficar quatro meses sem saber como seria os seus futuros ficar quatro meses sem dinheiro para comprar remédio sem poder pagar o aluguel com ameaça de seus vencimentos de alguns deles diminuírem e perderem o seu poder de compra e o que essa casa faz hoje ela resgata mas eu quero aqui deixar claro que isso só foi possível porque tivemos a orientação do governo que nós poderíamos discutir e criar essa solução devolvendo a eles a dignidade o respeito que eles deveriam já ter tido então quero aqui colocar que não é injustiça não se pode esquecer que o nosso governador participou autorizou porque viu que assim não podia continuar então quero aqui além de parabenizar o nosso governo parabenizar o relator Rodrigo Lopes que criou esse caminho está de parabéns e parabenizar a cada uma das senhoras e dos senhores deputados uma data memorável para a Assembleia de Minas Gerais uma data memorável que vai ficar registrada em toda a história parabéns resgatamos a dignidade eu fico muito feliz de estar hoje nessa casa obrigado presidente obrigado deputado Arte Beixi com a palavra doutor Jean Freire valeu a pena tudo vale a pena quando a alma não é pequena passaram o dia inteiro aqui agora já 21 horas parece né mas muito feliz porque avançamos vocês existem e são muito importantes para nós parafraseando o nosso ministro Silvio Almeida vocês existem e são muito importantes para nós lá na CCJ vocês devem se lembrar eu lembro do rosto de muitos de vocês lá na Comissão de Constituição e Justiça eu sou médico estou deputado e ver o rosto de vocês e fotos de alguns que não puderam estar lá e talvez fotos de alguns que já nem estão aqui neste plano e ver vocês falarem de pessoas que precisam desse recurso eu fico olhando onde chega a maldade onde chega a maldade acima de nós parlamentares eu digo foi aprovado graças a cada uma cada uma de vocês que resistiram que resistiram que vieram nesse ambiente que sensibilizaram a razão ela é muito importante a razão é demais importante por demais mas muitos não seguem a razão por isso se faz necessário também sensibilizar o coração e vocês cada um cada uma com a existência de vocês com a presença de vocês vocês sensibilizaram os parlamentares vocês sensibilizaram talvez até aqueles aquelas autoridades que demonstram que não tem sensibilidade eu costumo dizer que não bastava acabar com Minas Caixa assim como não basta para muitos que o Estado não esteja presente na vida das pessoas quando eles sabem que existem servidores que resistem que mesmo acabando a Minas Caixa historicamente há tempos atrás mas elas talvez pensam poxa Minas Caixa não existe mais mas existe alguém que representa o espírito dela que está presente aqui ainda pois é preciso acabar com esse alguém também e é onde chega a maldade então eu hoje saio daqui feliz com o corpo cansado é verdade e amanhã cedo estarei aqui hoje ainda vou trabalhar corpo cansado não seria verdade dizer que o corpo não está cansado mas a alma muito feliz sabe por quê porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena um beijo no coração de todos vocês parabéns obrigada doutor Jean com a palavra para a declaração de voto o deputado Bruno Engley obrigado presidente primeiramente parabenizar todos os servidores e representantes aqui do Minas Caixa por essa importante vitória e faço a declaração de voto aqui presidente só para fazer uma correção sabe o que eu estou falando agora na declaração de voto para não atrasar a votação porque a gente teve a deputada Bela Gonçalves subindo a tribuna dizendo que o governo e a base do governo estava mantendo a pessoal do Minas Caixa sob tortura enquanto ela mesmo atrasava a votação e aí fez um discurso lá gastou todos seus dez minutos com aquele discurso chato cansativo se fazendo de vítima não sei o que LGBTQIA mais asterisco jogo da velha e tudo que tem direito vem aqui questiona a masculinidade dos colegas aliás antigamente a gente atacava ideias atacava o discurso de um colega ou de outro agora vem aqui questionar a masculinidade do deputado Coronel Sandro deputado Caporezo agora a oposição que e faz parte do jogo político não estou dizendo que não pode não que fez um processo de obstrução longo um processo de obstrução árduo vem uma deputada dizer que nós da base do governo que estávamos segurando o pessoal aqui ora é só votar os trem que a favor vota a favor que a conta vota a conta tem coisa mais simples do que isso não tem nada mais simples do que isso então não me inscrevi para responder não pedi questão de ordem estou falando agora na declaração de voto porque são 9h36 da noite eu sei que o pessoal está cansado eu sei que o pessoal quer ir para casa eu sei que o pessoal precisava ver a votação e agora pode cada um para o seu descanso feliz com essa importante conquista que a Assembleia conseguiu estar aprovando que eu tenho certeza que o governador vai estar sancionando mas eu quero aqui aproveitar o restante do meu tempo também para fazer uma ressalva eu sei que muita gente aqui acompanhou a nossa votação lá na CCJ com o relator Zela Viola que relatou o projeto original do governo e muita gente ficou chateada achando que a gente estava contra os pleitos do Minas Caixa principalmente o relator e o que foi deixado claro ali era que a gente precisava dar o pontapé inicial fazer o projeto começar a caminhar e que no mérito a gente conseguiria incorporar as demandas que eram tão necessárias e como nós dissemos lá atrás assim foi feito o relator Zela Viola fez o relatório a gente conseguiu votar a matéria dar início a tramitação aqui nessa casa nas comissões de mérito foram feitas as modificações necessárias e foi isso que culminou nessa aprovação hoje então só aqui mandar esse abraço ao colega Zela Viola que fez um bom relatório aos colegas da CCJ não tinha ninguém contra o pessoal da Minas Caixa e felizmente essa casa de maneira unânime pode votar a favor nessa matéria tão importante muito obrigado obrigado deputado Bruno Engler com a palavra a deputada Lúcia Falcão obrigada presidente fiz questão de subir aqui na tribuna para olhar nos olhos de cada um de vocês do Minas Caixa vocês que foram até o gabinete 212 ao gabinete da deputada Lúcia Falcão reivindicar um direito de cada um de vocês 367 beneficiários que estavam sem receber desde abril imagina as dificuldades que vocês passaram e hoje graças a um acordo do executivo juntamente com o legislativo de toda essa casa nós estamos devolvendo um direito que é de todos vocês então essas palavras de gratidão eu que expresso para vocês gratidão por poder estar ajudando cada um de vocês por estar contribuindo com vocês nós estamos aqui para fazer com que Minas Gerais se torne cada vez mais um estado digno para todos os 20 milhões de mineiros que aqui residem então meu abraço fraterno que vocês agora vão para casa descansem tranquilamente coloquem a cabeça no travesseiro que eu imagino que há muito tempo vocês não dormiam de preocupação e agora vocês têm essa tranquilidade um grande beijo contem sempre comigo e até mais muito obrigada deputada Luz Falcão para encerrar na declaração de voto o deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente senhora presidente senhores deputados que já foram embora companheiros da galeria e telespectadores da TV Assembleia acho que hoje aqui nós tivemos uma vitória mas uma vitória de que nós não podemos mudar as regras depois que o jogo começa essa casa aqui ela reconheceu e valorizou o que já tinha a casa não pode o governo não pode hoje pode amanhã não pode a segurança tem que ser dada a cada servidor parabéns a vocês parabéns a todos aqueles que sofreram e viveram a expectativa de conhecer o que é o parlamento e lembrar o seguinte ao governo nós só temos que colocar o seguinte não se muda a regra do jogo depois que começa muito obrigado obrigado deputado Alencar a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião extraordinária de amanhã dia 29 às 10 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação para reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para reunião especial na mesma data às 19 horas destinada a homenagear o diante do trono pelos seus 25 anos de história levanta-se a reunião agora são 9 horas e 30 minutos